A minha mulher ofereceu, às seis da tarde, ao longo da barra azul da sala, àquela senhora inglesa que o outono nos adiantou, tão distinta, discreta, boa e doce, naquela cadeira exposta ali na sala, aos destinos das pessoas que vão entrando. Naquela cadeira exposta ali na sala, aos destinos das pessoas que vão entrando. Aquela senhora de modos tão finos e de dentes brancos, onde já um ramo de templo é de sombra. Aquela senhora de modos tão finos e de dentes brancos, onde já um ramo de templo é de sombra. Aquela senhora ali, inglesa, no seu vestido de miozótis, de que não me atrevo a pedir ramo algum, enquanto bebo o meu chá, ao lado dela, pensando em tanto miozótis que tenho visto e me tenho acanhado de pedir. Enquanto bebo o meu chá, ao lado dela, pensando em tanto miozótis que tenho visto e me tenho acanhado de pedir. Ou por não ser tempo de miozótis, ou por não ser tempo de miozótis e ficar feio andar ao gado, ou por não haver outra coisa nos jardins senão miozótis e não me apetecer francamente. Amém. Amém.